A Samsung deve usar pela primeira vez uma tela 4K em um modelo da família Galaxy. Essa informação surge de um relatório da empresa de análise de mercado UBI Research. Isso deve acontecer já com o Galaxy S8. O display em questão teria resolução de 3.840 x 2.160 pixels. A informação não é oficial, mas tem fundamento. Isso porque a filial Samsung Display apresentou em março, em uma feira de vendas na Califórnia que não é voltada ao público, um display de 5,5 polegadas com resolução 4K. Além disso, especialistas falam que a taxa de produção desse tipo de tela deve aumentar bastante nos próximos meses, o que indica a utilização em algum aparelho, que não deve ser o Galaxy Note 6 porque ele já deve estar finalizado a esta altura do campeonato. O Galaxy S7 já tem tela AMOLED de 5,5 polegadas, mas com resolução QHD, ou seja, 2.560 x 1.440 pixels. E a Samsung tem melhorado a qualidade das telas mais ou menos a cada duas gerações. O S8 deve ser apresentado entre fevereiro e março como parte do MWC, o Congresso Mundial Mobile, de 2017. Nos próximos meses, rumores sobre o aparelho não vão parar de chegar, então fique ligado no Tecmundo para mais novidades.